tudo bem meus caros um ótimo dia pra você que nos acompanha aqui na oração da manhã uma alegria mais uma vez estarmos juntos estarmos presentes aqui a fim de nessa comunidade de oração de intercessão mútua possamos juntos buscar a face do nosso Deus colocar as nossas petições também diante dele alimentar o nosso espírito a fim de que trilhemos a vereda da justiça que ele já preparou de antemão pra todos aqueles que creem em Cristo Jesus o unigênito do pai nosso redentor aquele a quem prezamos tanto e aquele que entregou sua própria vida a fim de nos resgatarmos das trevas e nos transportarmos pra o reino do seu amor né coisa boa gente ah quero convidá-los então aqui tenhamos o nosso primeiro tempo aqui de oração os irmãos queridos as irmãs queridas já ah deixaram aqui suas mensagens né seus pedidos e daqui a pouquinho a gente interage aqui através dos comentários você sinta-se à vontade pra ah você que tá chegando agora você que vai nos ouvir depois nas nossas outras transmissões ah seja aqui no canal da igreja presbiteriana das nações seja na IPPTV utilize-se aqui dos nossos comentários pra ah deixar a sua mensagem deixar o seu pedido ou deixar o seu agradecimento tá bom ah vamos orar vamos orar então ao senhor convido a que todos eh humilde e reverentemente coloquem-se na presença do senhor para orarmos juntos bondoso Deus nós ah o agradecemos de todo o coração pela oportunidade que o senhor nos dá de em mais uma manhã nos colocarmos em união aqui e em oração para buscarmos a tua face para ah através da tua palavra sermos guiados pelo caminho da justiça e senhor nós confiamos plenamente de que o senhor nos ouve o senhor cuida de nós e suplicamos a ti ó Deus que conforme caminhamos em oração na presença do senhor o senhor vá nos moldando o caráter vá nos fazendo ó Deus homens e mulheres mais maduros não é na fé mais experimentados ó Deus na piedade pra que o senhor seja glorificado pra que a tua glória seja compartilhada neste mundo e que sejamos estes embaixadores estas testemunhas né que tem a missão tem o privilégio ó Deus de compartilhar de demonstrar de refletir ó Deus o teu caráter por onde quer que o senhor nos levar ó Deus aqui estamos nós carecemos da tua boa mão nos conduzindo senhor carecemos ó Deus da tua graça a nos mostrando o caminho por onde devemos trilhar recebe nesta manhã ó Deus cada pedido de socorro ó Deus recebe nessa manhã cada a demanda cada necessidade também cada coração grato que cheio de louvor aproxima-se de ti ó Deus a fim de agradecer por tantas bênçãos pelo cuidado que o senhor tem demonstrado a cada um de nós recorrentemente ó Deus nós nos aproximamos do senhor e reconhecemos o senhor como nosso Deus porque não temos Jesus é a nossa oração senhor amém amém e amém muito bem gente ah que coisa boa quero saudar aqui a todos os irmãos que já estão conosco na nossa transmissão né é saudar também aos queridos da IPPTV que nos acompanham ao vivo não é é como é o caso por exemplo aqui da Telma não é da Maria Ângela da Graça Pinheiro não é da Ângela Costa da Edinalva Souza da Maria Zampilli a quem mais aqui a Olívia Abrantes a Ana Cruz a Bárbara Maria a Amanda Damasceno a Estela Regina Paula de Lima a Elizabeth Ferreira Maria Lisboa Tânia Xavier o José Eduardo Tomaz o Anselmo Agnos a Graciele Ferreira o Gilberto eh Danone né Danone Danone na verdade né perdoe-me Gilberto a a o Eliezer né a Renata da Silva a Jaqueline Oliveira Maria José Palheta a Cleide Aparecida Fabiana Souza a Edinalva Oliveira Quitéria Teodoro a a Regina Cláudia do Nascimento a Maria Vieira Vera Ribeiro Josué Moreira Lopes Aline Borges Flávia Sofia Maria Zampilli Helena Arns Lídia Nascimento meus irmãos alguns dos dos queridos que já estão conosco aqui através da IPPTV o meu abraço a minha saudação a cada um dos irmãos e a minha alegria de poder de poder repartir esse tempo aqui de oração junto com você meu cara minha cara que nos acompanha pelas nossas mais diversas transmissões e você que nos ouvirá ao longo do dia através do programa que fica gravado aqui nos nossos canais seja também muito bem-vindo compartilhe o seu pedido conosco a a nossa rede da oração da manhã está sempre atenta para a receber aqui a sua interação e também para nos auxiliarmos uns aos outros nessa caminhada importante de oração e intercessão mútua aqui na nossa oração da manhã tá bom queridos aqui no canal da IP Nações nós temos conosco já a manifestação aqui da nossa irmã Socorro Alves que nos dá aqui o seu bom dia sua saudação a dona Nadir que pede a por suas filhas não é a pede para que o senhor trabalhe no seu caráter no âmbito da humildade em nome de Jesus é a petição aqui da nossa querida irmã a Márcia Regina está conosco diz bom dia paz do senhor continuamos orando pela Mirela e sua família o senhor está ouvindo e respondendo amém queridos continuemos nos lembrando da Mirela um pedido recorrente aqui da nossa irmã Márcia Regina lembramos aqui também a da nossa querida irmã Delva que está conosco a Iraneide queridíssima está conosco desejando o seu bom dia hoje também está aqui a Paula Leite que continua com seus pedidos de oração pela Lloyd pelo Caleb também pelo José Maria Ferreira não é a Cleusa curado está conosco também desejando bom dia a Jolinha aqui a mensagem dela é sempre muito querida conosco ela continua pedindo pela Helena sua neta internada com pneumonia né coisa boa vamos continuar orando a pela Helena né tendo esse privilégio aqui de nos unirmos a nossa irmã Jólia a Janete eh que ouvite desgraça e paz bom dia peço oração pelo Rio Grande do Sul e por um irmão com câncer que está sofrendo muito ou Janete querida coloca o nome desse irmão né eh para que nós oremos por ele a Ivete está conosco aqui também Ivete queridíssima bom dia que a graça e a paz seja sobre a sua casa sobre a sua vida também minha irmã um abração fraterno aí pra você pra Mica pra o Edu a Cida Ferreira está conosco a Iuki também bom dia amados graça e paz continuem orando pelo meu irmão Ito internado e em estado bem delicado queridos lembremos-nos aqui do Ito como temos feito recorrentemente você aí na sua casa ah ore também pelo Ito irmão da nossa irmã Iuki a Lourdes está conosco aqui também ah lembrando você querido irmão querida irmã coloque de onde você fala tá bom eh pra gente conhecer aonde a oração da manhã tem atingido por esse nosso Brasil e por esse nosso mundo afora né? Aguilar está conosco a Maria Rivani a Luciana Oliveira a Lúcia Pereira eh a Edilene nossa irmã querida também desejando bom dia a todos ah coisa boa oh gente vamos ah continuar aqui no nosso na nossa liturgia diária não é da oração da manhã e eu quero convidá-los então aqui consideremos eh o que a palavra do senhor nos fala neste dia ah a partir do salmo de número sessenta nós daremos de seis a doze salmo de número sessenta nós daremos de seis a doze enquanto você abre aí ah ou na sua bíblia de papel ou no seu dispositivo eletrônico a gente gostaria apenas de lembrar aqueles que dão o privilégio da audiência ou nos dão o privilégio da audiência aqui na oração da manhã que esse trabalho é feito pela igreja presbiteriana das nações nós estamos aqui na rua Belgrado de número na rua Belgrado perdoem número quatro quatro três no Parque das Nações em Barueri aqui região metropolitana de São Paulo mas se você ah mora na cidade de Barueri tem ah buscado aí uma igreja ah fiel e bíblica para ah congregar nós estamos aqui se você porventura quer nos fazer uma visita conhecer-nos pessoalmente será uma alegria muito grande receber você as nossas programações principais ocorrem no domingo o culto ao senhor às dezoito e trinta e pela manhã a escola bíblica dominical às nove e meia quero convidar você aqui no siga ali na outra rede o Instagram através da a do arroba IPB nações tá bom arroba IPB nações você vai nos encontrar ali conhecer e se integrar um pouco mais a respeito dos trabalhos que nós ah oferecemos aqui semanalmente tá bom e lembrando sempre aos irmãos caso você ah não me conheça eu me chamo Lucas Freitas e faço parte da equipe pastoral aqui da igreja presbiteriana das nações tá bom queridos uma alegria sempre estarmos juntos aqui nesse tempo vamos a nossa leitura então nós faremos a leitura das escrituras sagradas capítulo sessenta de seis a doze do livro dos salmos posteriormente nós faremos nossa reflexão e oraremos pelos pedidos que os irmãos aqui colocaram alguns deles e também pra que o senhor aplique a sua palavra através do Espírito Santo ao nosso coração né então oremos ou melhor leiamos o que nos diz a palavra do senhor salmo de número sessenta verso de seis a doze nos diz assim Deus falou do seu lugar santo exultante repartirei-se quem e medirei o vale de sucote meus são gileade em manassés efraim é meu capacete e judá o meu cetro moabe é minha bacia de lavar atirarei minha sandália sobre Edom sobre a filistia darei o brado de vitória quem me conduzirá a cidade forte quem me guiará até Edom ó Deus tu não nos rejeitaste não deixaste ó Deus de sair com nossos exércitos dá-nos auxílio contra o adversário pois o socorro humano é inútil faremos proezas com Deus porque é ele quem pisoteará nossos inimigos e a nossa reflexão da oração da manhã do dia de hoje assim nos diz queridos Israel usou armas reais para infligir a ira de Deus sobre as nações pagãs mas Jesus suportou a ira divina contra o pecado na cruz e voltará para destruir todo o mal enquanto isso os cristãos lutam não contra inimigos de carne e sangue mas espirituais para lutar contra o desânimo a dúvida o sofrimento a tentação as emoções descontroladas o orgulho a culpa a vergonha a solidão a perseguição a falsa doutrina a aridez espiritual e a escuridão Paulo diz que devemos nos revestir da armadura da salvação do evangelho da fé como Davi temos de nos lembrar em oração de quem somos em Cristo aceitos perdoados e recebidos por adoção na família que recebemos o espírito ou que recebemos a do espírito acesso em oração e garantia de ressurreição com esse auxílio contra o adversário alcançaremos vitória louvado seja o nosso senhor querido irmão querida irmã que nos acompanha nesta oração da manhã do dia de hoje nós observamos neste trecho do salmo de número sessenta que lemos que o senhor ele foi grandemente pródigo digamos assim no auxílio ao povo de Israel nas suas batalhas né para que o povo de Israel vencesse as suas batalhas e conquistasse aquilo para o qual o senhor já havia destinado o seu povo para que ele assim o fizesse para que ele conquistasse não agora é importante que nós nos lembremos que o o antigo testamento ele como um todo ele a reverbera sombras né ele aponta para realidades que se consumariam que se concretizariam no novo testamento e esse exatamente o caso de todas essas batalhas e lutas que o povo de Israel a teve de passar por elas porque o povo de Israel estava a adentrar ou estava por adentrar a terra que o senhor havia prometido para eles terra na qual Cristo Jesus o unigênito do pai haveria de nascer e então ele em si mesmo coadunaria né concretizaria e cumpriria todas as promessas que ao longo de todos os mil e quinhentos anos do antigo testamento foram feitas para a salvação do seu povo seu povo que não é um povo étnico não é um povo restrito a um aspecto a um espaço geográfico da terra mas ali naquele lugar e através da etnia do povo de Israel Jesus haveria de nascer e então ele cumpriria e levaria toda essa salvação para todos os povos tribos línguas raças e gentes de toda a terra né então o pastor Keller ele sempre faz essa transição muito interessante eh entre o antigo testamento e o novo testamento e essa aplicação em Cristo Jesus e de que hoje nós não precisamos mais nos preocupar com a questão bélica com a questão da guerra física em si mas hoje as escrituras sagradas nos demonstram que em Cristo Jesus nós temos todos os artifícios todos os subsídios todos os recursos espirituais do qual necessitamos para que nos mantenhamos firmes em Deus e firmes na luta contra o nosso inimigo pois nós sabemos muito bem que há uma luta acontecendo no nosso coração desde sempre entre a nossa natureza pecaminosa e o Espírito Santo de Deus que vive em nós então notem queridos irmãos nossa preocupação já não é mais com espadas já não é mais com escudos já não é mais com as armas mas a nossa preocupação tem que ver necessariamente com as armas espirituais as quais precisamos lançar mão para mantermos nos firmes e fiéis em Cristo Jesus vivendo no Espírito de Deus que habita o coração de todo aquele que crê né então a minha pergunta pra todos nós nessa manhã é como nós temos lidado com as armas que temos né dadas graciosamente dada de forma benigna benevolente da parte de Deus a cada um de nós para que nos mantenhamos como já dissemos firmes e fiéis na caminhada cristã na caminhada espiritual que temos desenvolvido é junto do nosso Deus você tem estado firme aí meu caro minha cara você tem se utilizado um bom termo uma boa expressão para que nós aprendamos bem esse conteúdo é um termo meio de graça você tem se utilizado dos meios de graça que o senhor nos dá recorrentemente para mantermos firmes diante dele você tem se utilizado da oração da intercessão da administração dos sacramentos da do sacramento da ceia do batismo você tem se utilizado a da pregação da palavra de Deus da comunhão com os irmãos você tem regado o jardim espiritual do seu coração né nós precisamos estar muito atentos a tudo isso meus caros e minhas caras e precisamos nos mirar né nos utilizar do exemplo o qual encontramos espalhado em todas as escrituras sagradas e mais recorrentemente como temos visto aqui todos os dias no livro dos salmos né o verso 12 o último que nós lemos na nossa reflexão diz faremos proezas com Deus porque é ele quem pisoteará os nossos inimigos se você transpõe essa realidade pra nossa realidade espiritual dos dias atuais é o senhor e apenas ele que pode pisotear o inimigo das nossas almas aquilo que por vezes né por tantas vezes nos tenta arrastar pra onde o senhor quais tem sido as suas distrações meu cara e minha cara o que tem te arrastado tem te levado pra mais longe do senhor né o que você tem de cortar da sua vida pra que você esteja mais bem preparado na sua caminhada espiritual e pra que você possa servir de uma forma mais precisa e mais amorosa ao seu irmão enquanto ama Deus sobre todas as coisas como tem sido aí a sua caminhada querido irmão querida irmã vamos orar por isso né vamos orar por isso que o senhor ilumine aí o seu caminho que ele ilumine o seu coração neste exato instante a sua mente que venha a sua mente neste exato instante aquilo sobre o que de repente você precisa se arrepender nesta manhã e que você jamais se esqueça que se o senhor por vezes nos guia por um caminho de arrependimento de contrissão de correção é porque ele nos ama ele nos ama e ele nos quer muito bem assim como um pai corrige o seu filho assim como uma mãe corrige o seu filho vamos orar então queridos lembrando-nos dos pedidos que foram feitos aqui deixa eu dar uma breve olhadinha se alguém falou mais alguma coisa eu creio que não né a respeito de pedido aqui eu não estou vendo mais assim tem a janete aqui que fala sobre o tiago correia né que é pastor em praia grande aquele sobre quem ela pediu há pouco aqui então vamos orar pelo tiago né e eu peço aos irmãos encarecidamente pra que os irmãos me ajudem nos ajudem aqui na oração da manhã nessa intercessão a uns pelos outros é muito importante que você se envolva meu caro e minha cara para que nós nos cobramos uns aos outros nessa jornada a muito importante de oração que temos aqui uns pelos outros então oremos ó santo deus ajuda e nos conscientizemos nessa manhã que somente o senhor pode vencer as batalhas conosco não é se nós estivermos distantes do senhor se prescindirmos ó deus do senhor em nossa vida onde estaríamos ó deus nós não conseguiremos vencer a parte de ti então senhor o senhor é o vencedor das batalhas é aquele que governa e poderoso que és ó deus o senhor o senhor estabelece o fundamento da terra ó deus o senhor domina sobre todo o universo e nós queremos nos lançar sobre este amor sobre este poder do senhor nesta manhã ó deus e clamar a ti senhor vem ao nosso encontro e vence as nossas batalhas porque carecemos de ti senhor sem o senhor estaríamos perdidos e perdidamente condenados ó deus por toda a eternidade então que nós não sejamos negligentes mas obedientes ao teu chamado a fim de que ó deus vistamos toda a armadura espiritual necessária para mantermos-nos de pé firmes e consagrados ao senhor dia a dia senhor toca no coração de cada um que me ouve neste instante pai e que nós jamais venhamos a imaginar que a caminhada espiritual contigo é uma caminhada de negligência não é de negligência em relação aos meios de graça oração a pregação ó deus firma firma os passos de cada um de nós que estamos aqui e que busquemos dia a dia servirmos melhor a nossa igreja orarmos melhor amarmos ao nosso próximo de uma forma mais robusta ó deus e mais profunda e que o senhor seja glorificado em todos estes nossos passos e que nós como já pedimos encontremos no senhor aquilo do que tanto precisamos para nossa caminhada firme e constante espiritual diante do senhor pai nós queremos nos unir aqui a nossa irmã Márcia Regina que continua pedindo pela pela Mirela senhor o senhor conhece perfeitamente ó deus o seu estado conhece sua família e nós nos unimos a nossa irmã suplicando ó deus a tua boa mão sobre a vida da Mirela assim como pedimos pela família da nossa irmã Nadir por suas filhas ó deus entra com a tua provisão molda o caráter ó deus de cada uma delas ó senhor e que a dona Nadir seja uma ferramenta um instrumento do senhor para edificação para o ensino para correção para educação na justiça ó deus a fim de que suas filhas sejam perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra ó deus é a nossa oração lembramos ainda senhor a de toda situação que tem acontecido no Rio Grande do Sul interceder intercedemos ó deus pela tua intervenção pela tua misericórdia nós suplicamos a ti ó deus para que as águas baixem o mais breve possível ó senhor e para que de alguma forma as pessoas consigam encontrar no senhor esperança para retomarem suas vidas suas atividades ó deus e não se desesperarem a ponto de infelizmente sucumbirem em depressão ou muitas vezes até ó deus em suicídio e coisas parecidas tem de misericórdia senhor tem de misericórdia em nome de Jesus nós nos lembramos ainda do irmão da nossa querida irmã Yuki o Ito ó deus que está internado em estado bem delicado conforme ela descreve aqui para nós ó deus entra também com tua providência com teu poder com tua graça com teu amor ó deus conforte o coração da Yuki também o coração do Ito e que a intervenção miraculosa do senhor seja através do sobrenatural ou seja através dos médicos e das medicações venha se fazer presente ó deus em nome de Jesus lembramos nós nos lembramos aqui também junto da nossa irmã Janete ó deus do Tiago Correia que está diagnosticado ó deus com câncer né e sofre muito ó deus ele que é pastor da sua igreja na cidade de Praia Grande aqui na região litorânea do estado de São Paulo ó deus tem de misericórdia do Tiago senhor e a nossa oração é para que o senhor o cure o senhor o livre se assim for de tua vontade mas suplicamos sobretudo que o coração do Tiago esteja protegido por debaixo da tua poderosa mão e que ele não se sinta desamparado e que ele se lembre constantemente de que é amado pelo senhor e de que o senhor passa com ele pelo vale da sombra da morte não fica com ele mas passa com ele e de que no senhor o Tiago tem tudo aquilo do que ele necessita senhor inúmeros inúmeros são os pedidos que nos chegam também através da IPP TV e o senhor conhece as demandas de cada um destes e destas que pedem a Ti ó Deus provisão pedem ó Deus por por suas demandas agradecem também o senhor por tudo que tem recebido da parte das tuas bondosas e dadivosas mãos ó Deus muito obrigado pela oportunidade pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos aqui em oração entregando as nossas vidas a Ti e crendo e tendo a nossa confiança renovada dia após dia pela tua palavra que nos enche o coração de esperança oramos agradecidos em nome de Jesus amém e amém amém queridos a gente já caminha rapidamente não é para o encerramento da nossa oração da manhã eu quero convidá-los aqui consideremos mais uma vez de forma breve aquilo que o pastor Charles Spurgeon compartilha conosco no dia de hoje na manhã do dia de hoje em Efésios de 1 a 3 ou melhor em Efésios 1 verso 3 e logo depois a gente lê aqui a mensagem dele a meditação dele assim nos diz a palavra de Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual veja gente às vezes nós ficamos aguardando aí as bênçãos materiais do senhor mas a predominância da tratativa do novo testamento em relação a bênção de Deus sobre o seu povo tem que ver muito mais com exatamente isso que o apóstolo Paulo trata aqui as bênçãos espirituais de toda sorte que temos recebido da parte de Deus nas regiões celestiais né então acompanha em mim aqui na meditação do pastor Spurgeon e notemos o que ele traz para o nosso coração a partir desta palavra ele diz assim Cristo derrama sobre o seu povo toda a bondade do passado do presente do futuro nos tempos misteriosos do passado o senhor Jesus foi o primeiro eleito de seu pai e em sua eleição ele nos deu uma vantagem pois fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo ele tinha por toda a eternidade as prerrogativas de filiação como filho unigênito e muito amado de seu pai e ele na riqueza de sua graça nos elevou também a filiação por adoção e regeneração para que então nos fosse dado o poder de sermos feitos filhos de Deus a aliança eterna baseado ou baseada na fiança e confirmada por juramento é nossa para nossa forte consolação e segurança nas eternas decisões da sabedoria e do decreto onipotente que nos predestinou os olhos do senhor Jesus estiveram sempre fitos em nós e podemos descansar seguros de que em todo o desenrolar do destino não há sequer uma linha que atente contra os interesses de seus escolhidos o grande noivado do príncipe da glória é o nosso noivado pois é a nós que ele está prometido à medida que as sagradas núpcias deverão ser declaradas em breve a todo o universo a maravilhosa encarnação do Deus do céu com toda incrível condescendência e humilhação da qual participou é nossa o suor de sangue o flagelo a cruz são nossos para sempre sejam quais forem as felizes consequências que fluem da perfeita obediência da expiação completa da ressurreição da ascensão ou do ou da intercessão são todas nossas pois ele nos deu de presente sobre sua armadura ele agora leva nossos nomes e em suas alegações de autoridade perante o trono ele se lembra de nós e suplica em nosso favor ele aplica o seu domínio sobre principados e potestades e aplica sua absoluta majestade no céu em benefício daqueles que nele creem seremos exaltados com ele na mesma medida que somos com ele humilhados aquele que se entregou por nós nas profundezas da miséria e da morte não retira sua garantia agora que está entronizado nos altos céus tchau 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 tchau